Talvez se existisse o Boxe Brasil naquela oportunidade com a contagem eletrônica que está sendo exercitada a todo domingo, né, pela confederação, pelos juízes, enfim, por todos nós, se ele tivesse lutado mais com o regulamento, talvez tivesse chegado uma medalha. Porque a única medalha que nós temos ainda é do Servilho e da Oliveira. Se não fosse o Servilinho, não teríamos nenhuma medalha olímpica, pra ver como é difícil. Então o Kelson é realmente um pugilista, que aqueles que acompanham a sua carreira, eu confesso que é a primeira vez que eu vou ver o Kelson como profissional. Mas tem informações, o Popó me disse, o pessoal da Bahia, o Dória, todo mundo, jornalistas, especializados, que ele é um pugilista acima da média e é um pugilista realmente, tem um futuro brilhante pela frente. Agora, nunca vi também, Luciano, uma pessoa tão carismática e tão querida no meio do boxe. Porque uma coisa é a torcida que está torcendo pra ele aqui dentro de casa. A outra coisa é todos os profissionais do boxe têm um carinho muito especial pelo pugilista Kelson. A disputa de dois títulos do brasileiro e latino-americano, Jorge Carriço. É o mediador do combate, muito bom ele. O Kelson já começa. Olha só a esquerdinha do Kelson, como é rápida. Começa bem o combate, levando o atual campeão lá pras cordas. Muita atenção, olho no olho. A postura do Kelson é uma postura bonita, né? É muito bonita, Luciano. Ele se impõe, né? Ele tem realmente uma... Não ator que o calção dele é todo cheio de gueri-gueri, hein? Está levando com a esquerda. Representante de Belém, representante paraense também. Muito bem uniformizado. Joga a direita e a esquerda. Um direto de direita que furou a guarda do paraense. Outro. Sentiu o golpe o paraense. Realmente sentiu. O Kelson levou ele lá pro corner. Jogou bons golpes. Outra esquerda na saída. Ele pega bem, pega bem demais. Chama a sua atenção. Pediu pra levantar um pouco a cabeça. A estatura é maior do que o seu primeiro assalto. Essa luta é de 12 assaltos. Duvido que chegue lá, mas é de 12 assaltos. De 3 por 1. Organização Mundial de Boxe está de olho. Tem representante aqui, o Daniel Fuchs, pelo lado latino. O Kelson está se preparando. Dizem que levando esse título já vai procurar a gente pra buscar o Mundial. Olha a saraivada de golpes. Pensa alto o Kelson. Pensam alto os seus companheiros, mas o paraense é brilhante também. Não é campeão por acaso, não existe campeão por acaso. Esquerdinha do Kelson. É o primeiro assalto, é o Boxe Brasil pra você. Hoje a Oi dando uma abertura para o boxe profissional. Que basicamente a gente está ali na base. Olha a esquerdinha do Kelson. Como é bom ver um pugilista que domina, né? Ele domina o tablado, ele domina a si próprio. Isso é importante. Tem pinta de campeão o Kelson. Tem mesmo. Estou gostando de ver. E olha que ele está enfrentando o campeão brasileiro, hein? Pense na responsabilidade do campeão brasileiro, do Luiz Antônio, em enfrentar o Kelson nessa fase que, sem dúvida alguma, é a melhor na carreira dele. Direita, esquerda, você vê como ele muda a direção e muda os golpes. Bate embaixo, bate em cima, bate na linha da cintura. Se fecha bastante o Luiz Antônio Ferreira. Mas o Kelson, até agora, na realidade, não foi castigado nenhuma vez. Pinzinho do primeiro assalto. Já foi duramente castigado o paraense. Parece que tem até uma diferença de peso. É uma máquina de bater o Kelson. Isso é uma máquina. Sentiu duas vezes o golpe. Só o gongo termina o primeiro assalto. Só o gongo termina o primeiro assalto. O torcedor levanta do ginásio Constantino Constâncio Vieira, aqui na cidade de Aracaju. É muito carismático. É muito carismático o Kelson Carlos Pinto. Veja só a habilidade que ele tem para a soltura dos golpes. Os golpes diferenciados que são aplicados. Os golpes preparatórios que são colocados. Sabe, não é fácil, não. O homem realmente justifica no tablado toda a fama que ele tem. Fama que tem, como disse a Luciana, com muita propriedade. Olha só, olha só. É uma aula de boxe. É uma aula. Você para aquele quadro e fala, Agora, esse daqui é um golpe colocado assim. É o ápera, aquele é um gancho. É uma aula de boxe que dá o Kelson. Vamos para o segundo assalto. A Confederação Brasileira de Boxe também agradece muito a TAM, que diz que tem orgulho de ser brasileira, mas nós é que temos orgulho de ter uma empresa brasileira desse porte. Oh, comandante Rolim, que gostaria de estar vendo tudo isso. Alô, Daniel, aquele abraço. Joga à esquerda, frontal do Kelson. Kelson, você vê que está mais determinado o paraense, mas ele não deixa a esquerda dele, afasta qualquer possibilidade. E o braço dele é mais longo. Luiz Antônio Ferreira de Costas é o atual campeão desafiante ao brasileiro. Ele colocou o título dele, que é o latino-americano, em jogo. Cada um colocou um cinturão. E você é o privilegiado, com a Band mostrando tudo isso para você. E vem aí o Band Esporte, inaugura dia 20 de maio. Que direita! Que direita! Sentiu o golpe para valer, dobrou a perna. E olha a calma! E olha a calma! Ele mantém a distância. Ele sabe o que está fazendo. Não dá a menor oportunidade para o paraense Luiz Antônio Ferreira. É o segundo assalto. De pé o público esperando o nocaute. É de arrepiar a calma do Kelson. A sua qualidade. Ele não se afoba em nada. Ele vai toreando. Vai colocando os golpes certeiros. Está com a luta na mão. Outra direita. Fantástica. Outra. Duas. Virou o rosto. Contagem aberta. Contagem aberta. Termina o combate. Kelson! É o novo campeão brasileiro. É o novo campeão brasileiro. Luciana! Você imaginava que terminaria assim? Ele está com o protetor ainda. Está tirando o protetor. Você imaginava que terminaria dessa forma?